Não sei se vocês vão reparar, mas eu acabei de cortar o cabelo e vim correndo gravar um vídeo pra mostrar pra vocês algumas dicas de produtinhos que eu tenho usado nos fios e que vocês têm amado lá no Instagram. Na verdade não foi um corte de cabelo, foi algo bem suave, só aparei as pontas, porque quem tinge o cabelo, quem faz mecha sabe o quanto elas ficam ressecadas. E dei uma parada aqui na franja pra poder dar mais leveza e rejuvenescida aqui nessa área do rosto. Mas foi isso que eu fiz nos fios, caso alguém note. E vou compartilhar com vocês três dos produtinhos que mais têm feito parte da minha rotina. Produtos que eu tenho usado quase que diariamente e algum deles eu tenho certeza que vocês já sabem. Vou começar com o kit baixo pool mais nutrição da Treceme, esse produtinho que contém água e óleo de coco e foi super indicação da Isa Salles. Isa, minha linda, um beijo pra você. Esse é aquele tipo de produto natureba, aqui vem dizendo sem silicone, sem corante, sem parabeno. Sua função é nutrir e revitalizar os fios, possui óleo de coco e água de coco e é indicado pra todos os tipos de cabelo. Ele tem uma fragrância bem gostosa e suave ao mesmo tempo, lembra coco, lógico. E o foco principal dele, de fato, é a nutrição. Nesse kit o shampoo vem 400ml e o condicionador vem 200ml. O meu condicionador já tá aqui e o que eu mais uso num kit, gente, é o condicionador e veio menos. O shampoo é transparente e é aquele tipo de shampoo que abre a cutícula. Você sente que ele tá fazendo uma limpeza profunda e deixa os fios bem embaraçados. O condicionador já tem uma textura em creme, bem branquinho, e quando você aplica, você sente que ele condiciona na hora. Age realmente selando a cutícula. Eu já tenho usado bastante esse kit e, se eu não me engano, já vai fazer quase três semanas que eu comprei. Nos meus fios ele funcionou muito bem. O cabelo fica soltinho, fica com aquele ar saudável, natural, bem condicionado e um brilho muito bonito. E eu paguei na promoção no Mundial, foi 14 e pouco, se eu não me engano. Então eu acho que vale a pena você conhecer. Pra mim deu super certo. O próximo que eu vou compartilhar com vocês é o Cicatre Renove. Já compartilhei resenha só desse produto aqui. Vou deixar linkado a resenha dele aqui. Mas basicamente trata-se de um livin em creme, que você pode utilizar tanto nos fios secos quanto úmidos. E é o único livin, é o único protetor térmico que eu tenho utilizado. Particularmente adoro cabelo perfumado, cabelo cheiroso. E ele deixa os fios super cheirosos. Eu aplico uma quantidade pequena e vejo que ele age tranquilamente, sem pesar, sem ficar com aquele aspecto oleoso. Fica bem soltinho. É um produto que virou parte da rotina, sempre tô aplicando. E eu particularmente gostei muito da proposta e do resultado que ele dá. Você encontra por R$12, R$11, R$9,90. Pra proposta dele eu acho o valor bem em conta. E o último produtinho, não menos importante, muito pelo contrário. Tem se tornado um produto bem presente lá nas redes sociais. Inclusive sempre me perguntam se eu já fiz resenha, se eu já comentei, porque muita gente tem postado foto com esse produto. É o condicionador da marca Suave, mesma marca do desodorante baratinho que eu comentei com vocês. Mas essa descoberta não foi minha não. Essa descoberta é de várias seguidoras que comentaram comigo depois que viram o post do desodorante. O qual já tinham testado esse condicionador e me recomendaram bastante. Eu sei que é muito difícil de encontrar esse condicionador em qualquer mercado ou farmácia. Aqui no Rio de Janeiro eu só encontrei essa marca de condicionador no Guanabara, supermercado Guanabara. Paguei um valor super em conta nesse condicionador, só esqueci agora. Vou deixar aqui na legenda. No dia eu só comprei o condicionador porque shampoo já tem bastante aqui em casa. Eu comprei a versão lavanda e bambu. Aqui diz que proporciona brilho e suavidade para todos os tipos de cabelo. Aqui na frente vem aquela chamada, marca número 1 dos Estados Unidos. PH balanceado. Inclusive essa questão do PH, a gente querida Laís compartilhou com a gente toda a sua sabedoria. Já que ela está estudando sobre essas questões de composição de produto. Vou deixar um print aqui pra vocês porque agora eu estou sem bateria e não tem como eu ver. E aí, sua linda, um beijo. Muito obrigada por ter compartilhado esse seu conhecimento com a gente. Então aqui vem dizendo mais detalhes sobre os dois ingredientes, dois ativos principais. A lavanda, que é conhecida por sua delicadeza e propriedades aromáticas. E o bambu, conhecido por seu poder nutritivo. Tragança maravilhosa. Lembra muito o cheiro de um perfume. E uma das coisas que mais chamou a alimentação foi isso. Eu falei, meu Deus, vai ficar esse cheiro no meu cabelo. Mas não, não ficou no meu cabelo. Essa embalagem é de 325ml. O creme dele é um creme branco, leve, suave. Não é aquele creme pesadinho. Sende o cabelo bem condicionado. Achei que deixou os fios bem emolientes no ato da aplicação. E conforme vai secando, é o mesmo resultado. Percebi que deixa o cabelo com brilho, soltinho. É um produto bem conta. Que muita gente não dá nem muita confiança. Eu acredito que seja pela marca. E não tem uma divulgação. Pelo menos eu nunca vi nenhuma divulgação na televisão, redes sociais. Então de um modo geral, analisando todos os fatores. Resultado, qualidade e valor. Eu acho que vale super a pena você investir. Eu tenho visto que muitas meninas já testaram a versão mel, se eu não me engano. E gostaram. Então eu já estou curiosa também para conhecer. Mas no momento, sem dúvida, são produtos que arrasaram por aqui. Eu não tenho do que reclamar. Então foi isso, meninas. Esses são os meus top 3 produtos favoritos dos últimos dias. Produtos capilares, o qual eu tenho usado com muita frequência. Espero que vocês tenham gostado de conferir um pouco mais sobre esses produtos. Não se esqueça de deixar aqui o seu gostei. E conta para a gente se você já testa um desses produtos. Qual o resultado que você sente. E se você tem alguma dica de produto capilar. Deixa aqui nos comentários também. Compartilha com a gente. Se eu não tiver usado ainda. Eu vou à caça dele no mercado e começo a testar. Então eu vou ficando por aqui. Grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.